A Polícia Federal e o Ministério Público no Rio de Janeiro hoje estão fazendo a Operação Elpis, que é uma operação que é a primeira fase de uma investigação que agora é feita em conjunto pelas duas unidades, pelas duas instituições, para tentar apurar os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, que aconteceu em março de 2018. E hoje eles prenderam um bombeiro chamado Maxwell Simões. O Maxwell é conhecido como Suel, e ele já tinha sido alvo das investigações pela promotoria do Rio de Janeiro em 2020, porque se descobriu que ele ajudou de algum jeito a sumir com as armas do crime na época, depois do assassinato. Mas agora o que a Polícia Federal e o MP juntos descobriram é que ele também participou de campanas para preparar o assassinato, monitorar a vereadora Marielle Franco antes do crime acontecer. E por isso tem esse novo pedido de prisão, porque ele já foi inclusive condenado por ter feito obstrução de justiça na destruição das armas do crime. Mas agora se descobrem essas novas provas. Também a Polícia Federal está fazendo uma busca e apreensão em outros sete endereços na capital, aqui do Rio de Janeiro. E a gente vai acompanhar a evolução dessas investigações que agora no bastidor que se dá a conta é que elas estão avançando e vão continuar avançando bastante nas próximas semanas.